Muito bom dia família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal começando aos 40, eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer ou preferir já sabe, pode me chamar de cabelo, cabeleira, cabeludo ou cabelão, inclusive descabelado eu já estou também reconsiderando, família vamos lá, o vídeo de hoje é sobre o seguinte cara, nada é instantâneo, nada é imediato, sabe? Tudo depende de degraus, de escalas, sacou? E outra, isso para você atingir o objetivo né, conquistar alguma coisa, e outra, quando você conquista, quando você está lá no topo cara, não é um lugar confortável, ninguém se mantém no topo por muito tempo, e é natural também, as pessoas vão evoluindo, vão estudando umas às outras, vão melhorando, então vamos lá, vou desenvolver, e outra coisa, nada é por acaso, nada foi sorte né, então assim, é tudo trabalho e energia envolvida, então vou desenvolver o tema aqui família, vamos lá. Primeiramente cara, todo mundo que chegou no topo cara, não chegou de uma hora para outra, em qualquer parada, todo mundo que conquistou alguma coisa, não foi, até porque você não daria valor se fosse assim, sem esforço, sem trabalho envolvido, só ficou sem energia, então família, tenha em mente isso, ninguém chegou sendo um CEO de uma grande empresa de uma hora para outra, ele começou lá de baixo, estagiou, foi promovido, ficou anos e tal, enfim, ninguém criou uma grande empresa do dia para a noite, começou com uma empresa menor, foi crescendo, foi melhorando e tal, e um atleta também cara, ninguém chegou de uma hora para outra lá, nego, começou na divisão de base e tal, foi subindo, e ninguém se mantém no topo, aí que tal os grandes imperadores galera, nunca se mantiveram, porque vai trocando, os grandes atletas, os grandes sei lá, as empresas líderes vão se trocando, e é isso galera, ninguém não é para se manter no topo mesmo, o topo é um lugar totalmente ermo, é um lugar porra, geralmente o topo de uma montanha é o que? venta pra caramba, você não tem abrigo, você não tem água, é tudo pedra, você não tem como se alimentar direito, enfim, e todo mundo fica visando esse lugar, então é uma energia mesmo de, ah, todo mundo está querendo o teu posto ali, sabe, um olho grande, uma inveja, sentimentos ruins, então para mim não precisa estar no topo, às vezes eu estou em um lugar um pouco mais baixo, mas eu estou com maior visual também, menos visado, mais abrigado, sacou? às vezes tem uma grutinha, uma vara em diante do topo, às vezes é o melhor lugar para se ficar, e família, vamos lá, vamos desenvolver agora aqui a questão do, é, do treinamento, porque mesmo você chegando no topo, cara, sendo o melhor, conquistando uma parada que você quer, não pense que aí acabou o teu problema não, aí que vai começar em dobro, porque vai estar todo mundo te estudando, vai estar todo mundo tentando te derrubar de alguma forma, e é isso, então aí que você vai ter que dar o teu máximo mesmo, e não é um lugar confortável de se estar, se estou querendo dizer, e galera, muita gente vê depois uma conquista que você teve lá e fala, porra meu irmão, mas que sorte, não galera, não existe isso, isso foi trabalho, foi empenho, de alguma forma você foi merecedor daquilo, sacou? é suor mesmo, é trampo, gás, gastar o teu gás naquilo, investir tua energia, teu tempo, e aí o pessoal acha, pô, mas é tão fácil assim, não, com certeza não foi tão fácil assim, você teve que aralar muito, né, para conquistar o que você, que você tem hoje, e ninguém sabe da minha essa metade, né, família, mas era isso o vídeo de hoje, caso você esteja gostando desse conteúdo, vai aparecer um bom link no meio, você entra aí, se inscreve, e vira um escrito oficial aí, um cabelete, podemos ser promovido a cabeludete, aqui uma playlist aleatória, atemporal, e aqui um vídeo de cabelo de ano, também atemporal e reflexivo, família, é sobre isso, até o próximo vídeo, tamo junto, tô!